Noite de Balada Sertaneja em Goiás é desse modelo. O público também dá show. E pra quem ainda duvida que Goiânia é a capital da Mulher Bonita, basta dar uma olhada. Goiânia é o berço de Mulher Bonita, na verdade, né? Tem quem gosta de curtir o show ao lado de uma boa companhia. Ah, eu curto acompanhar o show, interagir com o cantor, me divertir, que é o foco de tudo, né? A gente vem na noite pra nos divertirmos. E tem quem gosta mesmo é de ir pra pista e dançar muito. No palco, a estrela da noite faz bonito. O show marca a gravação do segundo DVD de Rayan Barreto. Apesar de bem jovem, o cantor já está na estrada há 20 anos, mas desde 2011 segue em carreira solo. E agora vive o melhor momento. Acabou de assinar contrato com um grande escritório. O principal sucesso, Fica a Dica, ganhou o público primeiro na internet. Fica a Dica, vai, 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 soube daqui, vai, vai, vai ser feliz, vai cuidar da sua vida. Fica a Dica, vai. É um divisor de águas na minha carreira porque é um projeto totalmente novo, assim, que eu nunca tinha feito. E tivemos a oportunidade, todo mundo empenhou em fazer um projeto diferente, né? Hoje a internet é um mecanismo crucial, de importância muito grande na carreira de qualquer artista, né? Porque é um meio, assim, que todo mundo tem acesso, né? Qualquer artista tem acesso. Não é igual, antigamente, né? Que tinha as gravadoras, então era aquela dificuldade do artista entrar na gravadora, né? Então hoje a pessoa lança um trabalho, tem ali a porta aberta, a internet, a gente tá lá, disponível pra todo mundo, viu gente? Vai lá no YouTube, Instagram, Facebook, Rayan Barreto tá em tudo que é lugar. Fica a Dica aí pra vocês, tá bom? A gravação do DVD também contou com participação especial de uma dupla estourada em todo o Brasil. Pra brilhantar ainda mais a gravação desse DVD, uma participação mais do que especial, Kleber e Cauã, vamos falar com eles. E aí de volta à Goiânia, felizes? Graças a Deus, né? Aqui é a nossa casa, a gente sempre que tá em Goiânia, a gente sente uma energia diferente, porque todo mundo sabe, é a capital do sertanejo, é um estado que revela os grandes artistas do Brasil e graças a Deus a gente tem orgulho de ser goiano, tá muito feliz de estar aqui no DVD do Rayan Barreto. Ok, bom, de volta a gente fala, só que eles são daqui, né? O fato é que eles já rodam o Brasil inteiro, muito sucesso por aí, né? Pô, graças a Deus, bom demais, a gente tá podendo levar o nosso trabalho para os quatro cantos do país. É uma emoção muito grande, a gente agradece a Goiânia. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, e ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. No palco, a festa é garantida. Música Música Que é ver, que é ver, que é ver como é na net Que é ver, que é ver, que é ver como é na net Que é o mesmo dia, que é a tua vida Que é a família, que é a sua vida